Galera, logo logo vai atualizar o Saitama Battleground ou The Strongest Battleground Tem dois nomes aí que eu chamo ele porque o nome dele agora hoje em dia é The Strongest Battleground Se eu não estiver enganado E o nome antigo dele era Saitama Battleground Então por isso mesmo eu ainda chamo Saitama e tudo mais porque o nome do jogo inicial era assim E por algum motivo de direitos talvez, autoriais ou alguma coisa assim, eles decidiram alterar Assim como todos os nomes de personagens que eles dão aqui, eles sempre mudam né Deixam o nome diferente, em vez de um Todoroku é Todoraku Em vez de Gojo é Joga, tô brincando, mais ou menos isso tá, Kojo, sei lá É meio que nesse estilo assim eles mudam o nome, até Goku, é Goku em vez de Goku e por aí vai E vamos começar aqui então fazendo demonstração falando na verdade também sobre da atualização Que provavelmente o Atomic Samurai vai finalmente ficar de graça porque Provavelmente vai finalizar as habilidades dele Então gente, acesso antecipado vale muito a pena Porque esse acesso antecipado sempre chega o personagem novo Assim que lançar de graça o Atomic Samurai já tem outro personagem pra eles fazerem demonstração E pelo que eu vi o clique do... Do... E agora qual que é o nome, cara? Do qual personagem que eu esqueci agora? Garou! Eu acho que é do Garou! Que vai mudar o clique dele um pouco Ele vai bater, em vez de ele jogar pra longe parece que ele vai pegar a pessoa e jogar no chão Eu não entendi muito bem, mas que vocês queiram que eu esteja trazendo um vídeo só sobre a atualização eu vou trazer É que eu não sei se vai dar tempo de mostrar pra vocês tudo da atualização agora nesse vídeo Mas eu vou falar isso mesmo que tá muito surreal E pelo que eu vi também os memes lá no grupo Discord Fizeram o Atomic Samurai de um jeito muito engraçado Porque ele literalmente tá parecendo muito o Rengoku Então é por isso que nesse vídeo eu transformei nele Eu me vesti de Rengoku aqui pra mostrar pra vocês de Demon Slayer, né? Olha isso aqui, um Hashira e tanto, né? O nosso herói, cara Olha a carinha dele, gente, todo feridinho, cara Meu Deus, quem fez isso com ele? E é isso que vai ser o vídeo Eu vou me vestir dele aqui, igual eu me vesti agora E vou descer a porrada em todo mundo, cara Vai ser simples assim Vamos clicar aqui pra vocês verem, ó Beleza, que a espada a gente sabe que ele mexe Que nem aqui, por exemplo, ó Beleza, qualquer Slayer poderia fazer isso Por exemplo, esses ataques assim, ó Não tem efeito nem nada do tipo, ó Não tem efeito Qualquer um deles poderia fazer algo assim Mas o que muda é a Ultimate Observem essa ult aqui Se não parece muito que é dele mesmo, ó É ele, ó É o Rengoku, esse que é o meme Entendeu? Em relação do Atomic Samurai Olha isso É o Rengoku, cara Olha o dragãozão, ó Toma É o Rengoku, certeza, mano Muitos de vocês comentavam há muito tempo pra mim Trazer o Rengoku aqui pra vocês Como se fosse ele Dá pra dizer que é ele, gente Olha as habilidades O fogo aqui, ó Os efeitos É muito ele, cara Não tem como Eu, Rengoku Esse tempo todo Debaixo do nosso nariz É, gente É uma zoeirinha legal aí, né Porque, cara É muito ele Olha isso aqui Tá sinistro Eu vou pro servidor comum Descer ele a porrada em todo mundo E é isso que vai acontecer, cara Não vai ter misericórdia contra eles Olha isso Cara, que surreal Que surreal A gente tinha o Rengoku esse tempo todo E não usava Olha isso Que da hora Surreal, meus amigos Esse ataque aqui, ó Esse ataque parece muito Como se fosse o ataque no Animação Tipo, efeito, né Esse efeito visual Olha o do fogo aqui, ó Tá vendo esse fogo aqui, ó Efeito visual é o Rengoku, cara Não tem jeito É isso Agora vamos já explicar do aqui Qual vai ser a ideia do vídeo Uma zoeira, né Que todo mundo vai ver o aqui Tipo, plau No servidor E vai ficar sem entender nada Vamos lá Agora sim o bicho vai pegar, hein Se preparem, galera Dentro desse servidor aqui Vocês vão tomar uma surra Que jamais viram Eu vou apanhar também, né Opa Parece que eu peguei uma vítima Eu fui pego Eu fui pego Ô, 2x1 não Ô, ô, ô O que é isso? O que é isso, camaradinha? Eu vou apanhar pra esse cara aqui Mas eu não tô nem aí não, ó Se eu for apanhar, né Que eu não tenho certeza se eu vou ou não Tomar que não esteja 10 Se ele não tiver 10 Agora ele vai tomar Toma E agora, ó Olha isso Opa Ah, não Ele acertou o clique bem na hora É assim? Então toma aqui, ó Toma aqui, ó Não Como assim ele bate de costas? O cara é um ninja O cara é um ninja da folha Um renegado Certeza Agora deu ruim pra mim Bota a defesa? Defesa contra mim Não vai dar certo não, amigão Não Usar a segunda habilidade sem querer, gente Eu tô tomando uma surra, parece Não Errei o clique de novo Ele não jogou fogo em mim Cara, que isso? Eu tô tomando uma surra pra Pra genus Que? Que? Que isso? Vai, vaza Toma Opa Calma aí, não Eu ia vencer ainda Eu ia me recobrar ainda Eu tava pegando o jeito, tá? E o cara também morreu Eu tava pegando o jeito, tá, gente? Isso é uma desculpa, não Mas vamos pegar ult Se eu pegar ult já era pra esses caras aí Vamos ver alguém aqui pra brigar? Esse maluco aqui, ó Ele tá só dançando por aí Então vamos brigar Tá com o nome do meu irmão? Jeff? Você tá louco? Bota a defesa contra mim Vamos Ó, o cara sai da defesa assim já? Opa Ah não, cara Os caras sabem o timing certinho Que eu vou bater ou não O cara é chatão E esse maluco me enchendo o saco aqui? Socorro Deixa eu brigar em paz, meu amigo Deixa eu brigar, cara Por favor Toma os três aí Os três pra ficar ligeiro Nem foi porque eu quis É? Venha Venha, cara, amigo Venha, cara, amigo Toma Vem, amiguinho Aqui, ó Eita Aê Peguei uma vítima, pelo menos Pelo menos um deu certo Não Fazer o bate nele Ele vai dar mó socão ali, ó Ele vai dar mó socão Que perigo, hein Eu tava bem na mira do soco Gravidade dele ali Ai Ô, que isso Ai, não Não Tomei um socão, gente Que isso Arrancou muita vida Os caras tá tipo assim Sobrenatural, os malucos, ó Não, os malucos tá sobrenatural Não tem nem chance pra mim Tive nem chance Que isso O que aconteceu Eu não entendi Eu tô perdendo muita vida Não, agora eu vou me vingar Do meu aranha, gente Não é possível Eu comecei feio aqui Passando vergonha Nem sempre eu vou começar Colocando uma luta boa, né Tem que colocar apanhando também Mas vocês viram aí Que os caras atrapalhou O tempo todo Tempo todo Na hora que eu tava combando Eles atrapalhavam Toma aqui, então Se ligue Opa Aqui, ó Pega essa agora, então Ô, ô combo Por favor Funciona, combo Funciona, cara Toma aí Ah, moleque Aqui, ó, os caras Os caras vão atrapalhar De novo Não é que eu tô indo bem Não é que eu tô dando tudo certo Os caras vêm pra bagunçar, cara Não é possível Tava dando tudo certo, ó Ó lá Já chegou de novo Tava tendo um cara aqui Eu que tenho que vencer 2x1 Parece que eu tô caindo Daqui de cima Não, tô tranquilo, ó Deu em nada Opa Peguei Peguei Toma Toma E agora, ó Toma Toma Nossa, peguei errado Isso, garoto Valeu Valeu E agora, ó Venham Venham pro fight Venham pro fight Corra não Corra não Não dá tempo mais, não, amigo Não dá tempo mais, ó Já era Ha, peguei Vem O Rengoku tá na ativa Rengoku tá na Ativa, meu amigo Já era pra ele Vamos atrás do outro agora Do Miranha Miranha Chega aí, Miranha Chega mais que eu quero conversar, amigo Vamos ter um papo legal agora, hein Eu vou chegar aqui por trás assim, ó Quietinho Como se nada tivesse acontecido Aí ele vai ver só Toma Peguei Ah, moleque Moleque Toma ali Surra Esse é o momento da surra E dá ali Oh, cadê aqui O meu fogo nem pegou direito Eita, o cara usou ult Corre 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 Ai Já era pra mim É Ah, meu dia acabou bem na hora Deu ruim Mayday Mayday Alguém me ajuda Help me Help Ih, ele tá lá Ele vai jogar em mim Nossa, ele jogou na outra direção Que coisa boa Maravilhosa Venha Eu bati nas costas dele Não funcionou mesmo assim? Quem disse que não ia funcionar? Ah, o outro já chegou pra atrapalhar de novo Ó, o maluco já quer me atrapalhar de qualquer maneira E quer atrapalhar ele também Aí deu ruim, amigo Se preocupa aí com o maluco aí que quer te bater Ele quer me bater Isso sim Isso sim que é a verdade Ó, vamos rushar nele agora Ó Opa Vim pra trás Vim pra trás Ai, 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 ai Não Aê Boa, garoto Eu acho que nem ia pegar eu ali não Mas tudo bem Ô, que isso? Que isso? Você acalma Você acalma 2x1? 2x1? Que isso? Que isso? 2x1 aí Você se liga Amigo Amigão Ah, cara Não pegou alcance nele Deu ruim agora pra mim Tô perdido Tô perdido E eu vou colocar a defesa Mas não deu muito tempo Não deu muito certo Ah, usei a defesa bem depois Aí não dá Esse cara tá Tá querendo vir mesmo Junto contra mim Vou ter que tentar fugir O mais rápido que eu puder Com certeza Vou ter que fugir Opa Não vem que não tem 2x1 Tá complicado aqui, gente É, deu ruim Já era pra mim Já era pra mim Já era, já era Realmente vai ser impossível Pra mim enfrentá-los Mas De pouco em pouco Eu pego Ah, agora 3? Aí não tem como Esses caras transformam Muito trapaceiro Meu amigo Muito trapaceiro Meu Deus Olha isso Seu imundo Imundo Ah, como assim? Eu bati nele ainda? Vem Vem no bom Agora você vai ver só Deixa o seu Seu amiguinho ali Que agora você vai pagar caro Nem chame o seu amigo aí Que você vai pagar caro Amigo, ó Você vai ver só agora Como é que funcionam as coisas Aqui nessa parada Vai Vem os dois Vem os dois Senão um só não consegue não Um só não vai conseguir De jeito nenhum Não consegue Não consegue Não adianta Vai dar ruim pra mim, gente Meu Deus Tô perdido Tô perdido Tô perdido E agora? E agora? Não tem como Toma Peguei Peguei de novo Agora, ó Toma Quase Quase Aê Peguei um Peguei um Finalmente Um peguei Um peguei Um já era Um já peguei Um já peguei Um já peguei Muito bom Meus amigos Muito bom Se eu pego mais um ataque Já era Mais um ataque Por favor Não Aê Eu fui de errá-lo Mas quase consegui Pegar ult Meu Deus Meu Deus, cara 2x1 E eu tava conseguindo Vencer eles ainda Ó, já vou com tudo Toma E agora? Venha Venha Corra Corra, miranha Que agora Eu vou te pegar, amigo Venha Não fuja não Não fuja não Que não dá tempo Não fuja não Que não dá tempo, amigão Não vai dar tempo Corre Peguei Peguei um ali E o outro veio Deu muito ruim, galera Tô indo pro server agora Infelizmente Eu acabei Caindo do server Na verdade Deu um delay brabo Naquela hora O cara me Usou aquela habilidade Do Saitama O miranhãozinho lá Eu ia pegar ele Mais algumas vezes Mas não deu tempo Eu ia tentar carregar Ult em algum lugar E acabou que caiu Eu não consegui gravar pra vocês E o que acontece Foi o que? Consegui derrotá-lo Pelo menos 2x1 contra mim E nem precisei dar ult A ult só foi depois E já pra mim Já tá ótimo Já essa conquista E os caras 2x1 Chegava outro Ainda pra ajudar eles Vem você, amigo Vem você Venha Vem brigar Vem brigar, menino Opa, já usou o dash dele De fuga já Agora já era pra ele É, era pra ser Já era, né? Mas infelizmente A briga aqui tá mais séria Do que imaginei Os cara não quer brigar Os cara não quer brigar Eles tão correndo Venha Ó, amigo Por favor, cara Só sei que existe jogo assim Que é muita covardaria mesmo Não tem nem o que fazer Não tem nem o que falar também Os cara vem 2x2 contra 1 só E acha bonito ainda Se cumprimenta Eles ficavam tipo assim Meu Deus Tudo feliz Por me derrotar Os dois juntos Era tipo assim Como que graça tem Os cara se vangloriava com isso Ficava feliz por isso Não faz sentido pra mim Não faz sentido Isso que é ruim De Battlegrounds aí É, por ele não ter esse controle aí Não tem jeito Não tem nem o que fazer, né? Os cara junto à equipe já foi Ó, eu achei que o cara ia me bater naquela hora Ô, finalmente alguém pra brigar contra mim Vem, amiguinho Vamos brigar Parece ser um cara que sabe brigar um pouquinho Só que o outro vai querer atrapalhar Toma então pra ficar ligeiro também Toma então pra ficar Os dois logo pra começar Ó, não vem Não vem bater na minha Na minha kill não Que não vai dar certo Ó, ó Ó o time Ó o time Ó Se ligue Se ligue no time Eita, era pra ser minha kill ali Mas ele quer pegar pra ele Mas não vai mesmo Eita, vai pegar sim agora Agora pegou Agora pegou os dois agora Se juntaram Agora sim ficou os dois Ó, já pegou minha kill ali Infelizmente Deu ruim Deu ruim demais Eita, achei que ele ia me acertar Mas o cara é meio ruim Na mira Isso ele é Muito horrível na mira Por que que eu tô conseguindo acertar Esse dashzão, cara Tô muito preocupado Com a minha situação agora Ó, e nem esse golpe Eu consegui acertar Calma aí Calma aí Amigão Calma aí que você vai tomar Um ataque direto agora Diretaço mesmo Se você não sair do lugar Já era Nossa, era mais um combo Legal Peguei ele no timing Pronto Dá dois cliques nele Assim desse jeito Alguns cliques quer dizer Depois faz isso daqui nele Depois ó Pra finalizar Uma lata de lixo Dessa daqui linda E maravilhosa Toma Nossa, quase Ele quer fugir Ele quer fugir de mim Pega Pega o pombo Pega o pombo Peguei Finalizei Toma Pra finalizar legal Pro fujão aí Não correr nunca mais Na vida dele Você quer conhecer o Rengoku, cara? Você quer conhecer o Rengoku? Venha Venha então Toma E Toma de novo E agora ó Ele vai continuar batendo Sorte que ele saiu Se ele não tivesse saído Ele ia se prejudicar muito comigo Ó, não tenta fugir não Que não vai adiantar muita coisa não Agora é dois Agora é dois A coisa ficou boa A coisa ficou boa Toma Peguei Peguei E aquele cara ali ainda É minha mira ainda Minha mira é ele Meu foco com certeza é ele Aqui ó Dá-lhe surra E agora ó Dá-lhe surra Vou finalizar ele logo De uma vez por todas Toma, finalizei Achei que ele me bateu direto Ele não me bateu E agora ó Se ligue Segura essa ult aqui então Na testa Venha Pra finalizar o vídeo legal Gente ó Não vai dar tempo de fugir Não deu tempo de fugir Ele tomou logo um ataquezão Nas costelas Pra ficar da hora E agora ó Toma Peguei Já foi pra ele Cadê o outro agora? Tem que encontrar ele Encontrar ele Qual que era? Esse aqui será? Não sei se era esse carinha aqui E vamos pegar ele aqui então Pode ser esse aqui mesmo Nem sei quem é esse aqui Mas se é o mesmo cara Que ele tá com raio no corpo Esses raios aí Esses raios aí Tá me enganando E Dá-lhe Toma E se tivesse mais uma vez aqui Eu usaria com certeza Opa Opa E agora? Peguei Toma Vou pegar os dois aqui agora Ah Só pega um nesse ataque assim Mas explosão Pega nele também Toma Fica na explosão aí Amigão Fica na explosão aí Vá Toma Não Não acredito Usou o ataque Aê amigo Parabéns por ser Tonto e cair Na pegadinha E ó Dá-lhe surra nele de novo E já era Nossa agora eu briguei muito É sério mesmo Briguei demais Os dois agora não aguentaria comigo Tão brigão que eu tô agora É isso Tamo junto Esse foi o vídeo E falou Fui